E elas querem que outros conheçam o amor de Deus também. Então, se você vai ver uma apresentação aqui, é porque essas pessoas amam o Senhor e dizem, Jesus, Tu és a esperança da minha vida, Tu és o meu Natal. E que Tu sejas o Natal, que Tu seja a Hatikva, na vida de cada um nesse lugar. Eu espero que todos vocês, assim como nós já temos sido até aqui, sejam impactados pelo amor de Deus, em cada gesto, em cada olhar de cada criança, em cada som da voz de cada um que se esforçou, de cada um que se dedicou para que esse momento acontecesse. Então, com muito orgulho, com muita satisfação e muita alegria no meu coração, eu apresento para vocês o musical de Natal, Hatikva, a esperança da história. 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 A CIDADE NO BRASIL No início, era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Por meio dele, tudo que há sobre a parte da terra veio a existir. Ele era a luz dos homens. Essa luz brilhou na escuridão do mundo e as trevas não puderam compreender. Ele era a luz do mundo e as trevas não puderam compreender. Ele era a luz do mundo e as trevas não puderam compreender. Ele era a luz do mundo e as trevas não puderam compreender. Ele era a luz do mundo e as trevas não puderam compreender. Música 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 Como uma estátua, ela não se moveu por alguns segundos. E o silêncio era imperativo de tal forma que só se podia ouvir a voz do anjo e o som das batidas aceleradas do coração dessa bem-aventurada. Até que... Vez-me aqui, ó Senhor, cumpra em mim o teu querer. Manifesta sobre nós o teu poder. Vez-me aqui, ó Senhor. Cumpra em mim o teu querer. Manifesta sobre nós o teu poder. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Trazer paz e alegria. Nascerá o Redentor. O meu Espírito alegre está. Vez-me aqui, ó Senhor. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Vez-me aqui, ó Senhor. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Quando José soube que Maria estava grávida, até pensou em abandoná-la secretamente. Mas, um anjo do Senhor apareceu a José e explicou-lhe todo o plano de Deus. Dizendo que Maria ficara grávida pelo poder do Espírito Santo. Naquele tempo, o imperador chamava-lhe o Senhor lá. Olha, todo o seu império deveria ser registrado. A fim de ser feita uma contagem da população. Então, Maria, que estava quase pronta para dar à luz. E seu marido e José saíram em uma longa e cansativa viagem. De Nazaré, na Galiléia, até uma cidade chamada Belém, na Judéia. Belém! Cidade onde nasceu Davi e de onde o profeta Isaías disse que viria o Salvador. Exatamente! E foi nessa cidade onde ocorreu o descortinar de nossa história. Cidade onde nasceu Davi e de onde o profeta Isaías disse que viria o Salvador. Cidade onde nasceu Davi e de onde ouviu. Estrela, estrela verás. Estrela, estrela verás. Estrela, estrela verás. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Em um campo, longe dali, alguns pastores cuidavam de suas ovelinhas. Suas vidas estavam prestes a mudar e eles nem faziam ideia do que Deus havia preparado para aquele momento. A CIDADE NO BRASIL Não tenham medo, porque eu vim trazer para vocês novas de grande alegria, que é para todo o povo. Que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A CIDADE NO BRASIL Para o mundo, a esperança, a salvação. Para Herodes, uma ameaça a seu reino. Orgulho, orgulho, ódio, fúria, uma ordem. Batem todos os meninos. Eu não quero nem um menino. Achei-me esse desreino. A CIDADE NO BRASIL MATEM TODOS OS MENINOS Matem todos os meninos. MATEM TODOS OS MENINOS MATEM TODOS OS MENINOS MATEM TODOS OS MENINOS MATEM TODOS OS MENINOS Eu quero esse menino Matem todos os meninos Manten todos os inimigos, matem todos os inimigos Manten todos os inimigos, matem todos os inimigos Manten todos os inimigos, matem todos os inimigos Mas a morte não encontrou Os planos de Deus não poderiam ser frustrados A esperança dos homens não poderia ser abalada E Herodes morreria sem nem sequer ver o menino Lá na cidade de Belém, Jesus em uma simples manjedoura Abriu os olhos para o mundo, sendo recebido com amor por José e Maria Aleluia! Porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu E seu nome será maravilhoso Deus forte, nome sobre todo nome Onde está a morte e sua vitória? Fostes derrotado pela vida? E vida eterna Vida que anos depois a cruz não segurou O inferno não segurou Nem a morte pode reter Radíssima! Vota a esperança! 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 A cidade cantam os anjos, é noite de Natal Com o som, nova de paz e alegria Jesus nasceu, os anjos Com seu louvor, vem anunciar Que isso já nasceu Com o som, o som, o som, o som A cidade cantam os anjos, é noite de Natal Juntos, terra e céu louvando Com gratidão, sentindo O amor de Deus, Emmanuel É Deus, Senhor Vem para reinar Com uma Tua voz Vamos celebrar Vamos celebrar com alegria É Natal É Natal Vem o ensino de alegria É Natal Ouçam os discípulos Tontando a melodia de boas, novas de alegria Vem o ensino de alegria Mas sobreter a lemбOR Que isso já nasceu A perna não醒am Você nunca nasceu Jesus nasceu os anos Com seu louvor anuncia Noite de Natal 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 Legenda Adriana Zanotto